De alguma forma, eu tenho que agradecer por estar nesse lugar, porque nesses 20, quase 20 anos de magistratura, eu já estive em alguns locais que eu tive vontade, eu me sentia tão inútil, que eu tive várias vezes vontade de ir embora da magistratura. Foi na área da infância e da juventude, e especialmente na área do adolescente, como eu falei, com a socioeducação, onde eu mais me realizei profissionalmente. No primeiro dia que eu vim aqui para fazer uma expressão, eu lembro que era início de junho, era um dia cinza, um dia cinza, e estava garoando muito. E foi tão apavorante para mim as condições aqui, as condições sub-humanas, assim, não só para os adolescentes, mas para todos aqueles que trabalhavam aqui. Eu lembro que esse cheiro ficou impregnado uns três dias. E eu cheguei em casa e eu vomitei muito. Não foi um vômito só orgânico, acho que eu vomitei tudo o que eu tinha visto, que tinha me atingido, me agredido tanto. Nós tivemos determinado momento que chegou ao cúmulo da própria, da própria, do próprio DAS e baixar uma circular interna, isso eu tenho, tenho juntado um processo. Isso é uma circular proibindo a técnica de levar os adolescentes para fazer, que fossem agredidos, para fazer autodirritama de corpo de delírio. Na verdade, quem assinou isso é uma prevaricação, isso é um crime, deixar de, seu dever funcionar, deixar de dar os encaminhamentos para o coração do crime, porque violência física é crime. Quando eu falo que isso aqui era uma asmorra, que era um palco de barbárie, mas essas pessoas que estavam aqui também foram abandonadas pelo Estado. Na verdade, a situação só chegou onde chegou porque houve um abandono e toda a falta de condições também de trabalho até, de capacitação, de aperfeiçoamento, de apoio psicológico. Eu só estava à frente do processo, mas as situações todas só aconteceram porque tinham várias outras pessoas envolvidas. E aqui, de forma emblemática, se dá um passo importante na reconstrução de um novo prédio, mas com um novo conceito. E vamos escrever uma história nova no Estado de Santa Catarina, não só na questão do jovem, adolescente, do menor infrator, mas também de todo um processo de um sistema prisional. E essas situações foram denunciadas, foram apuradas pelo Ministério Público e foram, né, ele entrou com as ações de crimes públicas e houveram um apartamento. Desde que reabriu o caso, ele vem funcionando com 11 ou 12 ações de crimes públicas. Então tinha a ação do curso profissionalizante, a ação do médico, a ação do dentista, a ação do remédio. É uma luta cotidiana para quebrar o paradigma, para quebrar o antigo paradigma das violações. Mas é uma luta cotidiana e nós já tivemos alguns resultados. Talvez esses resultados nos mostrem que é possível fazer algo diferente, sim. A gerência, a equipe técnica e alguns agentes socioeducativos mais antigos também, que também não contactuavam com o que acontecia aqui dentro, no Senado de São Lucas. Eles são nossos parceiros no sentido de, eles estão juntos, né, uma equipe forte, coesa, eles estão juntos. Eu acho que é preciso, sim, de ter um trabalho sério, por exemplo, de justiça restaurativa, de todos os conflitos que vão surgindo, que haja um aprendizado de uma comunicação não violenta, entre todos. Seja entre corpo técnico, agente socioeducativo, de agente socioeducativo com adolescente. Porque, assim, ó, faz toda a diferença, o agente socioeducativo é aquele que mais vai ter contato com o adolescente. Faz muita diferença ele ser respeitado por aquilo de bom que ele faz do que ser bem lindo. A gente está no início de uma caminhada, né, eu acredito que eu me aposente e a gente não tenha chegado ainda no... É aquilo que a gente sonha, né, mas eu acho que o importante é sempre avançar, um passo. E aí, o que eu digo, às vezes é que a gente, às vezes a gente avança um passo, retrocede dois, três, mas não dá pra desanimar por essas situações, justamente porque a gente já viu aqui que é possível. E aí, o que eu digo, às vezes é que a gente vai fazer um passo, retrocede dois, três, e aí, o que eu digo, às vezes é que a gente vai fazer um passo, retrocede dois, três,